Vambora! E como vamos saber que você pintou a cerca? Eu sei lá, vai lá ver. Até que ficou muito boa. Até parece, cara. A gente tá nessa fila o dia todo pra andar nesse brinquedo. Vocês estão o quê? Ô, chefe! O obliterador, lembra? Ele tira a roupa de todo mundo. Ele tira a roupa de todo mundo.